É um mercado aberto chegando aqui na Leve Calçados, Leve Confecções, na Brasil 500. Também tem a Leve na Presidente Vargas, 13,29, promoção pra você aproveitar essa semana, hein? Olha que preço sensacional, tem rasteirinha por apenas R$ 7,90 pra você levar muitos pares pra passar esse verão aí. Também tem rasteirinha, olha só, por R$ 29,90 da Bruna Canelli. Preço especial pra você aqui na Leve Calçados, Leve Confecções, duas, hein? Na Brasil 500 e também na Presidente Vargas, 13,29. Tem mais aí, blusinhas e vestidos, vários modelos, várias cores pra você aproveitar e economizar muito. Tudo isso por apenas R$ 9,90, olha que maravilha na sua tela. Então economize neste verão, não passe calor, compre, economia R$ 9,90 e tem ainda pra você... Camisetas masculinas, várias cores, olha só, pra você aproveitar mesmo, só R$ 12,90. Olha que preço sensacional, só R$ 12,90 pra você aproveitar várias cores aqui na Leve. Lembrando que você pode comprar aqui ainda todos os produtos que estão aí em promoção de verão com 50% ou em 5 vezes. Então é preço barato pra você vestir e calçar toda a sua família. Vem dar uma olhadinha aqui, vem aproveitar. É o Mercado Aberto trazendo sua oferta pra você. Lembrando também que a Leve fica aqui na Brasil 500, Leve Calçados e Leve Confecções e também lá na São Cristóvão 13,29. Tá na hora de você economizar, tá na hora de você comprar. Vem pra Leve e a gente segue com o programa Mercado Aberto.